Oi gente, tudo bem? Tudo! Nós estamos mais uma vez aqui com vocês trazendo uma receitinha daquelas bem básicas e gostosas. Tudo de bom, né Aline? Verdade! Nós aqui amamos essa receita. A receita de hoje eu vou fazer um bolo de chocolate com banana, mas só que eu vou usar esse bolo já pronto. Você vai comprar uma massa pronta de bolo, viu? A marca que você está acostumada a comprar e vai misturar com 3 colheres de sopa de manteiga. Você também vai colocar uma colher de chá de canela. Canela em pó. Canela em pó. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos misturar esta mistura de bolo com as partes secas. A manteiga. Primeiro. Olha. Nada difícil. Eu sei que a garotada gosta de fazer bolinho assim fácil, né? É. Prático. Então, vai pra toda meninada. Essa leva ovo? Não, essa não leva ovo. Ah tá. Por causa das bananas. É. É só as bananas. Olha que farofa gostosa. Fica essa farofa. Você vai só misturar aqui a manteiga, 3 colheres e fazer uma farofinha. Vai com as pontas dos dedos amassando, viu? Até ficar tudo misturadinho. Você está vendo como muda a textura? Você vai sentindo nas pontas dos dedos que ela vai ficando meia úmida. Não é? É. Misturou a manteiga com a canela e a mistura para bolo já pronta. Cheiroso. Cheiroso. Né? É. Você fica assim com a mão meia sujinha, mas não tem problema. Agora, nós vamos colocar aqui o quê? Uma camada... Desta mistura. Uma camada da mistura. Eu uso esse papelzinho para limpar a minha mãozinha, né, Valeria? É. Agora, eu vou colocar a banana na mica. Eu gosto desse bolo depois de frio. E você? Também. Também? Fica uma delícia. Muito bom, né? Uhum. Fica uma delícia. Vou botar aqui do lado. Pode colocar. Muito obrigada. De nada. Olha, que coisa gostosa. E quando está assando? Que perdição. Uhum. Não é? É verdade. É uma perdição esse bolo quando está assando. Reparem no barulho de um gato meando lá fora porque ele está apaixonado. Então, ele fica chamando. Está perdidamente apaixonado. Fica chamando as namoradas e fica no maior desespero pelo quintal. Olha, assim. Agora eu venho com mais farofinha. A turma da farofinha. A turma da farofinha vem assim, incrementando. Né, Aline? É. Olha. Difícil, né, Aline? Muita coisa. É muito difícil esse bolo. Agora, tira um pouquinho dessa farofa da minha mão. Joga essa casca para cá. Aqui assim. Olha. Bota mais uma banana. Põe mais uma banana. Nossa. O umbigo da banana ficou por aí. Ficou para trás. Agora eu vou fazer assim, olha. Eu jogo essa aqui, ó. Assim, em cima. Só para... Enfeitar. Se você quiser, você pode colocar mais banana, né? Uhum. Usa sempre a banana d'água, porque ela, na confeitaria, que traz sabor, né? Verdade. Para os doces. Ai. Agora, você vai pegar 200 ml de leite e vai fazer isso, olha. Para umedecer, né? É, vai umedecer. Viu? Ok. Pronto. Agora, é só levar para o forno e deixar assar, ok? Ok. Depois que estiver assadinho, com aquele cheirinho maravilhoso, né, Lili? É. Aí, eu volto para mostrar para você como ficou esta delícia. Ok. Viu? Até já. Até já. Oi, gente. E aí, gente. Voltamos com o nosso bolinho já assado. Olha que beleza. Olha, quando a banana, ela vai assando, ela faz essa caldinha, olha. Tá vendo esse brilhozinho aqui? Forma uma caldinha maravilhosa. Verdade. Eu vou cortar para você ver como ficou. Eu vou cortar para você ver como ficou. Isso. A Lili já fala isso. Isso. Né, Lili? Parte logo para o abraço. Parte logo para o abraço. Bolo quente, assim, com banana. Olha. Tá vendo? Tô vendo. Você tá vendo o que aconteceu aqui? Tô vendo. Que a bananinha ficou aqui dentro. Ficou. Mas não faz mal. O importante é que ela está maravilhosa. Isso. E muito cheiroso. Olha só que beleza. Eu cortei o meu bolinho. Olha a fumaça. Você está vendo, Lili? Estou. Que covardia. Muita coisa. Você na torcida para me queimar o biquinho? Não. Você fica na torcida, né? Não. Olha, gente. Que isso. Muito bom. Não tem como ficar ruim. Não mesmo. Canelinha com banana. E chocolate. E chocolate. Tudo de bom. Uhum. Não é verdade? É. Olha. Agora. Vou provar mais um pedacinho. Listo. Até que despencou. muito bom. Muito bom. A nossa receitinha de um bolinho rápido, simples de banana com chocolate foi esse. Espero que você faça aí na sua casa para a garotada. Ou a garotada faça para você. De preferência. De preferência. E até o nosso próximo vídeo. Que nesta tarde, o Senhor Jesus venha abençoar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus projetos. Que ele possa estar confirmando cada desejo do teu coração. Ok? Ok. Até mais. Até mais. Bye. Bye. Beijinho no coração. Tchau. 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 Tchau.